Música Unisma Ativista Pro-RDTL, o estado de sistema justiça e Timor-Leste Unisma Ativista Pro-RDTL, o estado de sistema justiça e Timor-Leste Trabalhado o comboio e a capital dele, o desejo do estado No próprio órgão judiciário, a atuação da justiça Conhecidos no nosso responsabilidade do estado Se o problema do它, a organização enfrenta Música Unisma Ativista Pro-RDTL, o estado de sistema justiça e circunc tinha A identicalahahel, o momento de resolução do problema O que é que a sociedade enfrenta Não há nada. O senhor senhor presidente da República, tem que ter um diálogo com a povo. Não há nada. 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 O senhor disse que não há nada. O diálogo com a povo, é a hora de ir à justiça. A gente não quer a justiça. O que é isso? A justiça não está na rua. Não tem perturbação a povo. A gente não faz mal. A gente não faz mal. A gente não faz mais ontem mais desculpação. Que é isso? Não há nada. Isso é o professor da Cazuruma. A gente não falou. Não há nada. Eu não soubesse. Não há nada. Vamos ver com isso. Ele não comentários, não há nada. A gente não dála à cazura. Não. Não. A Cazurraya. Na Cazurraya. E quando a situação sai de decisão, a Síria tem que baixar a pesquisa de decisão. Tu ir artigo PCNB, 623, não 624. A Síria vai cair o princípio de lei e ninguém. O de taca para a esquerda sala. Não, mas lei e ninguém é machado. Lá os moitos em baroma. Ratan Bezinsené, assessor Sociedade Civil, presidente da República Teten, Seif Estado de Jerama Zorta decide simu posse o de lidera órgão soberano da Huluk, promove o diálogo com a entidade rotum. O diálogo com a comunidade de Síria, veteranos, Sociedade Civil, com a comunidade de Jerama Huluk. Não é o diálogo, não é o presidente realizado. Não é o diálogo, não é o Engenheiro Huluk. O dia o dia, o dia o dia, o dia o dia, o dia o dia, o dia o dia. Não é o dia, o dia. Se não se lembra, não é? 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 Antes de mostrar o Unismo Ativista para o RDTL, o que a autoridade judicial do Tribunal de Recursos e a fiscalização, o que a decisão é que se considera, a decisão é que se considera contraditória e a realidade. Mas o que a decisão é que se considera antes, o Tribunal Distrital dele foi um nomeado de Manuel Guzmão e o seu nome de São Luísa e o seu nome do Rio de Janeiro, e o seu nome de São Luísa e do Rio de Janeiro, e o seu nome de São Luísa e do Rio de Janeiro, o que a decisão é que se considera o certificado colonial com a falsa Rodejadao Malu Romanoel em direita em Saenayambaray e localiza em Métilaran, a aldeia São José, Delta 4, Comorão. Bem-vindo, Ximenes! Tia amém!